Chama as selecionadas pra fazer a disputa Começou nova disputa dessas meninas safadas Comigo não tem perdão, vai ser disputa na Senta A primeira vai sentar, a segunda vai travar Então prepara aí novinha, disputa vai começar A primeira vai sentar, a segunda vai travar Então prepara aí novinha, disputa vai começar A primeira vai sentar, a segunda vai travar Então prepara aí novinha, disputa vai começar A primeira vai sentar, a segunda vai travar Então prepara aí novinha, disputa vai começar Sentadão, sentadão, quando o grave tremer Tu bate, a bunda vai travar Sentadão, sentadão Quando o grave tremer, tu bate, caba, bunda no chão O rei dos paredões Na batida do cheirizo Começou nova disputa dessas meninas safadas Comigo não tem perdão, vai ser disputa na sentada A primeira vai sentar, a segunda vai travar Então prepara aí novinha, disputa vai começar A primeira vai sentar, a segunda vai travar Então prepara aí novinha, disputa vai começar Sentadão, sentadão Quando o grave tremer, tu bate, caba, bunda no chão Sentadão, sentadão Quando o grave tremer, tu bate, caba, bunda no chão A primeira vai sentar, a segunda vai travar Então prepara aí, novinha, disputar, vai começar A primeira vai sentar, a segunda vai travar Então prepara aí, novinha, disputar, vai começar Sentadão, sentadão, quando o grave tremer tu bate e cá bunda no chão Sentadão, sentadão Quando o grave tremei, tu bate e cava, bunda no chão Tchau